Olá, veja agora no lance total. Foi tenso, o Santos chega de Assunção traumatizado. Foi uma guerra lá, né? Foi louco, o Neymar é recebido como popstar em Goiânia. E mais, Musa do Vasco é enganada por goleiro peruano. Sem marcas, o Santos desembarcou esta tarde em São Paulo com os jogadores e o técnico Muricy Ramalho, sãos e salvos, mas com lembranças nada boas do duelo pela vaga na final da Libertadores contra o Serro Portenho. Na partida, Muricy foi atingido por um objeto até agora não identificado. A imagem que flagra o momento em que o treinador foi atingido faz parecer que se trata de um pericóptero, um brinquedinho com hélice e não uma pedra. O comandante do Peixe não trouxe nenhum hematoma, mas o jogo em Assunção, que terminou com o empate em 3x3, deixou a equipe Santista traumatizada. Foi uma guerra lá, né? O torcedor entrou em confronto com a torcida deles, a gente foi desrespeitado lá, o nosso treinador foi agredido, mas acho que no final das contas foi tudo muito bom, até porque a gente está na final. O time, vamos dizer, criou o corpo de Libertadores, o espírito de Libertadores agora, e também o Muricy, o cara experiente, que vem dando todo o suporte para a equipe. Neymar e Elano seguiram direto do Paraguai para a Goiânia, onde se juntaram à seleção brasileira. O menino mais badalado da vila foi recebido como popstar na capital goiana. A chegada do atacante ao hotel provocou histeria por parte das fãs. Ali você vai entrar, ali você vai entrar. E tumulto por parte da imprensa. Sem saída, Neymar acabou falando rapidamente com os repórteres, e o jogador admitiu o cansaço. Um pouquinho, um pouquinho, agora é descansar. Neymar e Elano fizeram apenas um treino regenerativo. Essa quinta foi dia do primeiro coletivo da seleção. E pelo que se viu, a dúvida maior de Mano Menezes ficará mesmo no ataque. Na primeira parte da atividade, Robinho e Leandro Damião ficaram na frente. Na metade, o artilheiro do Internacional foi substituído por Fred. Uma das opções é Robinho ser recuado e Neymar assumir o lugar ao lado de Fred. Antes da chegada do atacante da Vila Belmiro, Robinho e Lucas deram um pequeno show no primeiro dia de treino. O repórter Bruno Brás, enviado especial do lance, registrou toda a habilidade da dupla. Que beleza, hein? Cautela no Vasco. Apesar da vantagem do empate no jogo de volta com Curitiba, o time cruzmaltino não pretende se acomodar com o placar. Cientes da responsabilidade de conquistar o título da Copa do Brasil fora de casa, a equipe vive a expectativa pela volta do atacante Éder Luiz e do lateral esquerdo Ramon na partida decisiva. Os dois jogadores que ficaram fora do duelo em São Januário fizeram um treino leve nesta quinta, mas ainda não estão confirmados no confronto no Couto Pereira. O zagueiro Anderson Martins admitiu que sem Éder Luiz, o Vasco não tem tanta velocidade. Jogador que abre os espaços, que se movimenta, se entrega durante toda a partida. E a gente fica feliz em ter o Éder na nossa equipe, né? E a gente espera que ele possa nos ajudar na quarta-feira. Emoções fortes em campo e nos bastidores do clube cruzmaltino também. A musa do Vasco, Alessandra Matos, se envolveu em um escândalo internacional. Olha só, tudo porque a modelo foi convidada para fazer um ensaio para dois jornais peruanos com Antony Manami, o goleiro do Aliança Lima. A matéria seria sobre carnaval, já que a loira foi rainha da bateria da Estácio. Mas no final, tudo não passou. Segundo ela, tinha uma grande armação. Dias depois, saiu a matéria e nela a Alessandra era tratada como namorada do jogador. De acordo com a musa vascaína, o goleiro inventou toda essa história porque queria limpar o nome dele. Antony teria sido apontado como amante de um travesti. Dê uma olhada nessa foto. Alessandra e Antony aparecem agarrados e as manchetes dizem Agora saio com uma mulher e minha namorada me compreende. Que fala-se. Na entrevista, o goleiro ainda diz que está tranquilo e namorando há dois meses. O problema todo foi que o namorado verdadeiro da Alessandra não gostou nada dessa história e pôs fim à relação com a moça. A musa vascaína agora exige uma retratação por parte dos jornais. Agora, que situação, hein? Uma pessoa se envolver com um tabado desse, né? Estranho, muito estranho esse goleiro também, né? Bom, de volta aos campos. O atacante Emerson fez o primeiro treino com a camisa do Corinthians. Sheik já está com a documentação liberada para estrear pelo Timão. A comissão técnica do Clube Elvinegro espera ter Emerson em forma a partir do dia 14 de junho. O repórter Bruno Liana, enviado especial da TV Lança Extrema, em Minas Gerais, acompanhou toda a movimentação do Sheik em campo. O lateral direito, o Eldinho. E o atacante, Jorge Henrique, foram as novidades no time titular. A partida contra o Corinthians vai marcar no Flamengo a despedida de Petkovic dos gramados. E nos últimos momentos, como jogador profissional, o Sérvio tem relembrado as passagens mais marcantes vividas nos gramados. Nessa quinta, o meia revelou que o gol épico contra o Vasco no Carioca de 2001 foi mais marcante do que a conquista do Hexa Campeonato em 2011. Porque aquele gol marcou mais, porque foi na metade da minha carreira e foi um trampolim, né? Foi uma direção onde vai que rumo tem uma minha carreira. Ganhar pra cima ou vai continuar crescendo ainda mais ou vai se estabelecer um patamar, né? Isso, muitos jogadores têm isso. Algum mais cedo, outro mais tarde, né? E na minha carreira foi mais ou menos na metade. Que coisa, né? A despedida de Petkovic aqui no Brasil vai ser transmitida até para a Sérvia. Mas o jogo, apesar de festivo, não tem nada de amistoso. Assim como durante toda a carreira, o meia quer a vitória contra o Corinthians no Engenhão. Seria o maior presente pra mim, gente, conseguir ainda fazer o bem bonito, né? E ganhar o jogo, que é importante. Palmeiras em primeiro lugar. O zagueiro Thiago Heleno, assediado por dois clubes alemães, declarou abertamente que não tem interesse em deixar o clube ao viverde. Meu objetivo é cumprir o meu contrato aqui no Palmeiras, né? Pela maneira que eu fui recebido aqui, de braços abertos, acho que eu tenho que fazer da mesma maneira possível. Agora a gente fica feliz de ser sondado. O jogador foi emprestado ao Verdão até 2012, mas como não tem nenhuma multa, pode receber a proposta concreta do exterior e sair assim que quiser. E há dois dias do duelo contra o Atlético Paranaense, o técnico Felipão deu uma senhora bronca na equipe. O treinador não gostou nada dos erros na hora dos cruzamentos e abriu o verbo. Esse é o Felipão, né? Então vamos no pique da bronca do treinador do Palmeiras encarar aquela rapidinha. O primeiro coletivo do Fluminense sob o comando de Leomir, auxiliar de Abel Braga, teve novidades no ataque. Rafael Moura entrou no lugar de Fred, que está servindo à seleção. A tendência é de que Rimen seja titular contra o Cruzeiro sábado no Engenhão. Deco, um dos destaques do dia nas Laranjeiras, comemorou a nova era tricolor. Ele não entrou em detalhes do posicionamento em si, individual. Ele foi um pouco mais do coletivo. Um botar fogo mais ofensivo é essa ideia de Caio Júnior para o duelo contra o Ceará e para os outros que o Glorioso vier a ter pela frente. Sem Louco Abreu, que está com a seleção do Uruguai, o treinador alvinegro vai apostar em Herrera para balançar as redes em Fortaleza. Estava esperando muito esse momento, né, de começar brasileiro. E, bom, isso é importante para tentar ajudar a equipe. Vai parar. Apresentado oficialmente nesta quinta como novo reforço do Málaga, o atacante holandês Rud van Steroy declarou que vai pendurar as chuteiras no fim da próxima temporada. Mesmo depois de perder milhões em patrocínio e de não figurar mais entre os dez melhores golfistas do mundo, o Tiger Woods segue sendo o esportista mais bem pago do planeta. De acordo com a revista americana Forbes, Woods faturou cerca de 118 milhões e meio de reais no último ano. Os astros da NBA, Cole Bryant e Lebron James, fecham top 3 da fortuna esportiva. Única mulher do top 50 da Forbes, Maria Sharapova, caiu nas semifinais de Roland Garros nesta quinta. A russa perdeu para Nali, número 7 do mundo. Atual campeã torneio italiana Francesca Schiavone, número 5 do ranking, será adversária da chinesa na grande final do Grand Slam. Lionel Messi foi agredido na Argentina. O atacante estava em um bar na cidade de Rosário, quando saiu para atender alguns fãs e levou um soco na cabeça de um torcedor do Rosário Central, grande rival do Newell's Old Boys Club que formou Lionel. O agressor ainda teria chamado o Messi de chinelinho. O craque do Barcelona não revidou e não quis dar parte à polícia. Que história, vai entender um torcedor, né? Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo e do Goiás, completou nesta quinta 42 anos de idade. O maior artilheiro de todos os tempos, hoje vereador, segue em busca do gol mil. Segundo Túlio, faltam apenas 42, o mesmo número da idade dele, né, para fechar a conta. Então, com muita saúde e sorte nessa nova etapa para você alcançar a marca tão sonhada. Túlio, o lance total volta nesta sexta. Vejo você! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!